Qual o nome que você costuma chamar Quando as lágrimas inundam o teu olhar? Qual o nome que você grita com poder Quando o inimigo ataca você? Não é Paulo, nem João Nem Davi, nem Sansão Nem Isaac, nem Jacó Nem Moisés, nem Abraão Não, não é O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus Qual o nome que você encontrou a paz Onde a esperança cresce mais e mais Qual o nome que você encontrou a paz Pra vencer o mundo E mesmo a morte até O nome é Jesus Não é Pedro, não é Daniel Nem Maria e nem Isabel Não é Jó, não é Cisé Nem Abel e nem Noé Não, não é O nome é Jesus 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 Qual o nome é Jesus Qual o nome que você Vai pronunciar Vai pronunciar Pelos séculos Pelos séculos Dos séculos Sem parar Neste mundo Neste mundo Amém Este nome Este nome Traz o bem Este nome É vida plena Para sempre Amém O nome é Jesus Não é Pedro Não é Pedro, não é Daniel Nem Maria e nem Isabel Não é Jó, não é Cisé Nem Abel e nem Noé Não, não é O nome é Jesus 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 Amém.